Então, eles convidaram os primeiros, que são os executivos, a business, a sair primeiro. O que aconteceu? Quando o avião parou, toda a classe econômica veio pela frente, para descer. E aí o comissário pediu para que o pessoal voltasse, que a prioridade era a executiva e a prima economy. O que aconteceu? O pau comeu. Briga feia. Eu cheguei a ver o comissário a falar para a cliente da Azul, saia. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Ó pessoal, brasileiro, todos os passaportes, é por aqui. Aí tem tudo separadinho lá, de cada um, de cada país e todos os demais aqui. Nós somos aqui. Pronto pessoal, passamos pela fiscalização e agora nós já estamos indo pegar as malas, tá? Ó, então assim, naquela parte que eu mostrei para vocês, ó, ali vários países. Aí aqui, ó, você faz a triagem do passaporte e agora, muito tranquilo, viu gente? Como é tudo em português, não tem nenhum erro, né? Agora aqui tem em português, ó, aqui tá em chinês, tá em holandês, tá em francês, não dá para entender nada. Mas ó galera, bem tranquilo, ó, tá vendo? Você vai seguindo as plaquinhas, ó, você pode ver que eu tô sozinho. Ó, tô andando sozinho aqui, vem o erro, ó. Ó, voos, de ligação, né? Então conexão, não sou joy, então aqui segui reto. Eu vou pegar a minha malinha, ó, repolha de bagagem, ó, terminal 2, ó, Lisboa. Cheguei em Lisboa. Agora tô nessa esteira aqui, ó, ó lá. Tudo tranquilo, tá vendo? Uber. Ó pessoal, então aqui, ó, passamos toda essa esteira. Agora a gente vai, é, pela escada rolante, descer, ó, e pegar nossas malinhas, tá bom? Ó pessoal, é, o pessoal tudo esperando a gente já, ó, tá vendo? A multidão, ó lá, tudo esperando a gente, plaquinha, querendo ver a gente, ó. Olha lá, ponto. Aqui saiu, tá vendo? Passou aquela escada, pegou a mala, segue toda a vida reta. Vocês vão ver aí a plaquinha de saída, tá vendo? E ali, ó, táxi, Uber. Tranquilo, tá gente? Não tem erro não, tá? Então, ó, terminal é grande, mas super tranquilo de se entender aqui, tá? Comunicação boa. Olha lá, todos os brasileiros. Olha lá. O Brasil domina aqui, ó, não tem nenhum português, é tudo brasileiro. Olha que maravilha. Tá vendo? Olha que maravilha. Olha lá, siga, siga táxi. Ó, pessoal, chegamos em Lisboa, aí no Brasil, é seis da manhã, aqui, já é oito e meia, nove horas. Ó, quem tem medo de ir pra cá, ó, tudo em português, tá vendo, ó, a língua tranquila, ó, tá vendo? Ó, gente, é, eu tô com um cara ainda, que eu saí do avião agora, tá? Mas teve uma briga dentro do avião. Olha que coisa interessante, né? Nós descemos do avião, o avião pousou, e aí a prioridade é as pessoas que, é, idosos, né, que entraram pela executiva ou pela prima economy, né? Então, eles convidaram os primeiros, são os executivos, né, a business, a sair primeiro. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando o avião parou, é, toda a classe econômica veio pela frente, pra descer. E aí o comissário pediu pra que o pessoal voltasse, que a prioridade era a executiva e a prima economy, né? O que aconteceu? O pau comeu. Briga feia. Eu cheguei a ver o comissário a falar pra cliente, né, da Azul, é, saia. Ele abriu a porta, pediu pra ela sair, saia, né, saia, com essas palavras, saia, né? E a gente ficou assim, esterecido de ver, assim, a primeira, primeiro momento, ele tava com a razão, né? Ele falou assim, olha, volte pra trás, espera a executiva. E os clientes da, que estavam lá lá, falou assim, não, não vamos voltar, não vamos voltar, nós vamos ficar aqui. Ficou pra ele. E aí ele falou assim, eu vou chamar o comissário, eu vou chamar o comandante, pode chamar o comandante. E aí, deu no que deu, entendeu? As pessoas não, teve esse caos, essa briga chata, né, esse estresse nervoso. Então você vê, pros dois lados, o comandante não veio, porque ele não chamou, e aí pra apaziguar na cabeça dele, do comissário, ele falou pra ela, saia, mas com essas palavras, saia, saia você também, foi o esposo dela. Então assim, só pra você ver que o brasileiro, cara, a primeira coisa é assim, ninguém chamou a classe econômica pra vir pra frente, né? O avião parou, a prioridade é a executiva sair primeiro, né? Sempre foi assim, em todos os voos que você faz é assim. Mas não, levanta primeiro, pega as coisas primeiro, que é seu primeiro. Bem, quando você tava na fila pra entrar no avião, não foi o primeiro. Quem foi primeiro foi a executiva e a prioridade. E pra sair, porque nem que ser o primeiro, né? Cês entendem? Então começou aí a nossa saga aqui em Portugal. Tchau, 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 tchau. Tchau.